Boa Ana, é mesmo que eu me fascina Eu olho naquelas pernas, o mano não vale a pena Tua beleza é uma boa Ana, é mesmo que eu me fascina Eu olho naquelas pernas, o mano não vale a pena Ana, Ana, I know it, I know it Ana, Ana, I know it Ana, a chance, I know it, I know it Ana, I know it Eu olho naquelas pernas, eu olho naquelas pernas Ana, I know it Vamos lá. Como é que a gente chega a fazer um doctor em chimia? Eu tenho uma passion na molécula. o 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 tu o o o o o o o É quase nada Eu vou ouvir outra coisa Eu vou ouvir outra coisa Hein? Eu vou ouvir outra coisa É bom? Tu não sabe como você vai ter? Tu não sabe como você vai ter na chimia? Não? Não? É uma boa coisa É uma boa coisa É uma boa coisa É uma boa coisa Você trabalha em labores? É uma boa coisa É uma boa coisa Está ficando de chante de vida Não, é uma boa coisa Não tudo isso é uma boa coisa É isso aí É isso aí Ou pense a macro O que eu quero fazer uma boa coisa É uma boa coisa Ou digamos que a chance ou seja, com uma boa coisa É uma boa coisa É uma boa coisa É uma boa coisa Depois eu vou começar a dublamento